Eleição é praticamente a maior operação que nós temos no Estado. Nós temos uma operação muito grande, mas são mais de 30 dias de operação. O processo eleitoral é um processo mais curto, mas também que demanda um esforço de todo o efetivo de forma integrada. Nós estaremos cumprindo 144 municípios do Pará, nós teremos a escolha de 144 novos prefeitos e também de quase milhares de vereadores. A eleição envolve todo o Estado do Pará e a gente está preparado de forma integrada com mais de 8.800 agentes de segurança pública sendo empregados, mais de 1.700 viaturas, todo o aparato, o reforço policial, o reforço nas unidades policiais já foi providenciado para que a gente garanta a festa da democracia, para que ela ocorra realmente de forma tranquila, que o eleitor possa exercer o seu direito de voto de forma segura e que ao final a gente também garante, sabe que tem a comemoração dos vereadores que são eleitos e das cidades que deram apenas um turno de votação, para que as pessoas também possam garantir a comemoração da vitória do seu candidato ou o próprio candidato possa fazer a sua comemoração. Então, todo esse processo começa, na verdade, para nós muito antes, com as reuniões que a gente planeja junto com o TRE, mas também com a própria logística das urnas, de transporte, de guarda das urnas, de instalação, de garantia do funcionamento do local de votação. Então, tudo isso consta do nosso planejamento estar sendo observado rigorosamente. Lembrando que o Pará, há alguns anos, já teve situações de prefeitos, de vice-prefeitos que foram realmente assassinados. Nós tivemos agora alguns casos que estão sob investigação. É bom esclarecer que cada caso é um caso. Nós temos casos que estão sendo investigados, que podem ter vinculação realmente com a situação eleitoral, e outros casos que não devem ter essa vinculação. Isso será apurado dentro do inquérito policial, mas todo o planejamento é feito contando justamente com as nuances de cada município. Cada município é analisado, qual o histórico das eleições daquele município, o que acontece naquele momento no município, e o reforço do policiamento, a estratégia de segurança pública é sempre montada em relação a isso, para que a gente garanta o exercício do voto do cidadão, mas claro, também a segurança e a integridade dos candidatos. A estratégia geral, o delegado Volta Rezende, vai poder explicar melhor isso para vocês depois, mas o que a gente tem para adiantar é de que a lei seca será também estabelecida nessas eleições, a portaria deverá ser publicada amanhã, na sexta-feira, e os detalhes do delegado Volta Rezende vai poder explicar melhor para vocês posteriormente. Na verdade, a nossa meta ideal é que não tenha ocorrência, né? A gente espera que não tenha crime, que as pessoas exerçam o direito de voto, que não transcorda da normalidade. Infelizmente, não é isso que ocorre. Então, a gente tem, na verdade, são vários cálculos, porque, a rigor, o procedimento, a formalização do procedimento é a promoção da Polícia Federal. E ela faz os procedimentos. O que a gente tem é um acordo com a Polícia Federal, no Estado, de que os procedimentos flagranciais, onde existe a Polícia Federal, ela faz. A Polícia Civil faz os TCOs, os crimes de menor profissão ofensivo. Onde não existe a presença da Polícia Federal, a gente faz o procedimento de forma integral. A Polícia Civil faz tudo. Então, depende muito da cidade, do processo eleitoral, do ano eleitoral. No último ano de eleição municipal, a gente estava em um período de pandemia, praticamente. Então, foi uma eleição muito tranquila. A gente tem uma eleição, esse ano, com mais candidatos, inclusive, envolvidos realmente na briga, não em número de inscritos. Mais candidatos a prefeito também, brigando pela posição de gestor público. E a gente está atento a isso para que não ocorra. A gente sempre trabalha para que o número de infrações, na verdade, dos crimes eleitorais, são diversos. A própria boca de urna é um crime eleitoral, o transporte do leitor irregular é um crime eleitoral. Para que esse tipo de ação não ocorra, porque ele prejudica a festa da democracia. Então, a gente trabalha para que isso ocorra. Não ocorra, mas a gente sabe que é impossível não ocorrer nenhum, mas que ocorra na menor demanda possível. É pela legislação eleitoral, algumas prisões, por mandado de prisão, já não podem ser feitas há algum tempo. Por exemplo, a dos próprios candidatos. A do eleitor também já não pode, mas lembrando que não é que ele não pode ser preso em situação alguma. Ele não pode ser preso por cumprimento de mandado de prisão, por exemplo, preventiva ou temporária. Mas tiver um mandado de prisão, de condenação definitiva, uma situação de flagrante, seja ele flagrante eleitoral ou qualquer outro crime flagrancial, o eleitor pode e deve ser preso. Então, lembrando que o que não se faz nesse período é o cumprimento daqueles mandados de prisão que são provisórios ainda, a preventiva ou a temporária. Mas mandar de prisão por condenação definitiva ou os crimes flagranciais, isso nós podemos e devemos fazer a prisão. É uma das maiores operações sobre segurança pública do Estado. Ela congrega não só os órgãos do Estado, mas também órgãos municipais que são parceiros nossos, órgãos federais, exemplo da PRF, da Polícia Federal. A atuação é muito firme, até porque a coordenação é do TRE também, do Tribunal Regional Eleitoral, que coordena todo esse processo das eleições em si. É uma operação com quase 9 mil agentes de segurança, são mais de 8.800 agentes de segurança pública empregados, mais de 1.700 viaturas. Isso dá a ideia da magnitude que é esse processo, mas que é importante para que a gente garanta umas eleições tranquilas no 154º do Pará. A lei seca vai ser instituída, será publicada amanhã, gravaridade em todo o Estado do Pará. Nela está proibida venda e comercialização de bebida apólica a partir de 0h, no dia 6, se estendendo até as 18h. comercialização e também, ainda que gratuitamente seja servido, esse tipo de substância. Está também proibido festas, funcionamento de casas e shows a partir de 0h até as 18h do domingo. Essa portaria vai ser fiscalizada pelos agentes da segurança pública, como tudo, e a gente vai estar também na delegacia geral, no plano de 24 horas, nas nossas unidades especializadas, como a TPA, a COE, a DIOI, todas as pessoas na parte de assistência, a gente vai receber denúncias e informações de irregularidades com relação a isso. Exatamente para essa jornada, período eleitoral, 800 servidores, 600 para o interior do Estado e 200 para o regime metropolitano, que darão suporte às nossas unidades, naqueles locais previamente já lancados, como municípios em que normalmente se tem uma demanda maior. Esperamos que o prefeito transforme dentro da maior normalidade. Aqui na região metropolitana, o nosso funcionamento será desde sexta-feira até segunda-feira, todas as unidades, 24 horas, especializadas, atendendo as demais que por acaso vieram morrer no período da iniciação. Obrigada. Simb,elijk,o que está aqui. O nosso funcionamento será desde sexta-feira até sexta-feira até sexta-feira até sexta-feira até sexta-feira. Obrigado.